Nesta terça-feira, o alerta para transtornos permanece sobre o norte e nordeste do país, principalmente entre o norte do Tocantins, leste do Pará, Maranhão, Piauí e Ceará. A chuva vai ser volumosa e esses temporais devem vir acompanhados de rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora, além das descargas elétricas. Já em relação ao litoral da faixa leste do nordeste, o tempo fica firme pela manhã e as pancadas de chuva de moderada a forte intensidade devem acontecer entre a tarde e a noite, também acompanhada de raios. É o mesmo caso para Mato Grosso, norte de Goiás, boa parte do sul de Minas Gerais, estado paulista e os três estados do sul do país. A chuva acontece de maneira mais persistente também entre a zona da Mata Mineira e a região serrana do Rio de Janeiro. As rajadas de vento devem ser fortes, acompanhadas de descargas elétricas. O tempo fica firme o dia inteiro e sem condição para chuva, na metade norte de Minas Gerais, boa parte da Bahia, interior do Piauí e também numa faixa que vai desde o Triângulo Mineiro, passando pelo norte de São Paulo, sul de Goiás e também boa parte do estado de Mato Grosso do Sul, assim como a metade sul do estado gaúcho. Não há condições para precipitações nessas regiões. Falando nas temperaturas, o dia começa com 23 graus em Manaus, em Salvador também e 24 em Cuiabá e a temperatura máxima alcança a casa dos 29 graus no Rio de Janeiro, assim como em Porto Alegre.